Meu Pingo Mouro Casco quebrado Cola este apaga Alma de vento Se me balanceio Pra qualquer lado Ele sabe de mim Pelo movimento Meu Pingo Mouro Cara de Tatu Fareja no vento Rumo seguro Da noite negra Estrela na testa Olhos de vagalume Enxerga no escuro Retoça seu assobio Alguma vaneira Meu Pingo amigo Às vezes é criança Não gosta de vaneira Vejo pela maneira que troca as orelha E estufa pança Quando aflocha o freio Em campo aberto E sinto furor De pingo fogoso Deixo minha alma Nos cascos libertos Pra depois suado De pelo lustroso Verme em seu olhar Verme em seu olhar Mirando de perto Com bufos de gratidão De pingo bondoso Meu Pingo amigo Topete de Garnizé Se me vou sorrindo Ou volto chorando Vou firme nas rédeas Sem perder a fé Seja galopito Seja galopito Seja tranqueando Meu Pingo mouro Cogotudo lançado Varejo perfume Sube Deixe na flor Faz tremer a terra Por um sapateado Se tem lida de campo É atracador Meu Pingo Bueno de pata Boca de padre Meu irmão declina Um raio na terra Cusco manheiro De perdiz do mato Relincho de cordiona Clarim de guerra Quando aflocho o freio Em campo aberto E sinto furor De pingo fogoso Deixo minha alma Nos cascos libertos Pra depois suado De pelo lustroso Verme em seu olhar Mirando de perto Com bufos de gratidão De pingo bondoso Com bufos de gratidão Com bufos de gratidão Com bufos de gratidão